O que é o assunto Cidade? Oi amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, O programa que aqui com você todas as noites debate alguns dos principais problemas de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e nos ajuda a desenvolver os temas propostos. E hoje nós temos a honra de receber aqui o advogado Richard Geraldo Dias de Oliveira. Ele que além de advogado e presidente de três, pelo menos três comissões aqui da OAB de Guarujá, nós advogados do Brasil, tem bastante penetração aí no meio do direito com relação principalmente às questões de meio ambiente, já que também é consultor ambiental. Em primeiro lugar, doutor Richard, muito obrigado pela presença, agradeço pela sua disponibilidade e deixo primeiro um espaço para o senhor dar uma boa noite para o telespectador. Boa noite telespectadores, obrigado pelo convite, Waldir. E para mim é uma honra estar aqui para debater as questões ambientais da cidade do Guarujá, que eu estou desde 2004 na UD, sempre lutando pelas questões ambientais da cidade. Está certo. Ultimamente, um assunto que tem dominado o seu noticiário local e regional até, se pudéssemos dizer, e que tem conta com o envolvimento da OAB, principalmente da Comissão de Meio Ambiente, que o senhor preside, é a questão da instalação da empresa Saipen na área do Complexo Industrial Naval de Guarujá. A primeira vista, os projetos, aquela menina dos olhos, vamos dizer, do governo federal, falar de petróleo e gás, a questão do emprego, que todo mundo quer um emprego bom para o seu filho, para a sua filha e para si próprio, aquilo chamou a atenção de uma forma muito positiva, mas hoje nós começamos já a sentir os impactos negativos da movimentação de caminhões, com aquele teboa, mais uma vez, de se instalar ali um terminal de contêineres. A OAB está acompanhando esse caso? Qual é a posição do senhor? OAB está acompanhando esse caso, mas deixando claro que em 2010, nós apresentamos um projeto para transformar aquela área em uma área de um complexo turístico e científico de pesquisa, ligado às questões ambientais e o terminal de passageiro, tipo marinas públicas, marina da glória, que geraria muito mais emprego para a cidade, valorizaria os bairros do entorno, preservaria o meio ambiente, tudo com EARIMA, um projeto interessante seria ali para aquela região e poderia ser feito através de parcerias público-privadas também, sem envolvimento de dinheiro público, sem dinheiro privado mesmo. Então, quando teve aquela questão do terminal de contêineres anteriormente, nós nos posicionamos contrário, completamente contrário ao projeto. Foi antes de 2010, houve essa questão e agora veio a SAIP, que nós também, pelo menos a Comissão do Meio Ambiente, se posicionou contrário desde o início da instalação da SAIP. Por achar que seria uma área inadequada para a instalação de um empreendimento daquele. O temor, além dos caminhões, que vai se passar de caminhão pela Avenida Caissara ou Adhemar de Bairro, vai criar um transtorno para a população, porque ali era mangue aterrado, é um terreno estável e com isso, com a carga, ele vai provocar rachaduras nas casas, nas ruas, que não está preparado para isso, além do trânsito, particulados, barulho, ruído, que não é adequado ali para aquela região com desvalorização e seria, como o pessoal está falando, a Rua do Adubo 2. Correto. Recentemente, nós trouxemos a SAIP para essa questão dos contêineres, garantiram, entre aspas, que não ia ter terminal de contêineres ali, mas eu acho que tudo que é lei no papel acho que é mais interessante. Então, eu apoio esse projeto de lei que não permita a questão de terminal de contêineres ali, que pelo menos a população já fica um pouco mais tranquila em relação a isso também, porque contêineres também tem ruído, além dos caminhões, porque às vezes seria um transtorno terrível para a população da região da Astúria, Santo Antônio, tomo toda aquela região ali da cabeça do dragão. Só que o meu temor também é que seja, a carga comece a chegar por ali também, as tubulações, porque até hoje está sendo pelo Armazém 33, mas eles estão pagando, a Dersa foi indeferida do que fosse pela Dersa, por Balsas, de madrugada, e eles estão tendo uma série de dificuldades logísticas de embarcar por via hidroviária. E o meu temor é que ali passe, na Caissara, na Debala e Barros, passe esses caminhões com essas tubulações. Isso vai provocar o mesmo efeito do terminal de contêineres. A Prefeitura anuncia que está solicitando ao Ministro dos Portos, de uma visita feita à Prefeitura na semana passada, a utilização de um trecho aqui perto do sítio Conceiçãozinha, um trecho de cais que serviria para as operações da SAIP. Seria mais uma alternativa, ou seja, ainda não está definida a questão do transporte de coroviária. Não, ainda não está definida, e esse é o temor da população. O outro temor que eu tenho em relação à questão dessas tubulações dos projetos da SAIP, é o material que vai ser utilizado para evitar craque e marisco também. Disseram que a licença é da Petrobras, a licença é uma licença da Petrobras, mas vai ser jogada aqui no estuário aqui nosso, no mangue nosso. E se é altamente cancerígeno também, se for o mesmo, se não for fiscalizado, pode ser uma substância que pode causar dano à população também. Se me perdoar, eu não entendi direito. É um produto que vai ser utilizado na atividade? Não, na tubulação. Na tubulação. Na tubulação, para evitar craque e marisco. Então eles passam um tipo de uma tinta, né? Entendi. Essa tinta tem substâncias que são altamente perigosas para a saúde humana, né? Então, essa questão de licenciamento, disseram que é da Petrobras, que parece que as tubulações vêm da Petrobras, já que é feita a soldagem, né? Mas eu tenho essa preocupação também, né? Que é a contaminação dos animais, do ser humano também, pescado, mangue e tudo. Quer dizer, alivia a atividade empresarial da Petrobras, no caso, e coloca em risco a saúde da população. Pode vir a cair a saúde da população. Então tem que ser tudo muito bem verificado. O ERI, o Estudo de Impacto de Vizinhança, não sei como é que está, porque barulho, os moradores de Santo Antônio, de Santa Rosa, estão se escutando diariamente das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, conta da praia também, Santos está sentindo ruído, né? Da instalação, imagina depois como é que vai ser, você vai resolver essa questão também, uma preocupação também. Na questão do ruído, recentemente houve mobilização por parte de entidades e moradores de Santos, uma cidade vizinha. Vizinha. Quer dizer, não é até uma espécie de vergonha para o morador de Guarujá? É vergonha que não se movimenta, não se movimenta. Está sofrendo maior impacto, está levando, vamos dizer, a pedrada maior e não está. Mas Santos está sofrendo também. O barulho é diário nos apartamentos, eu tive oportunidade de ir recentemente, você escuta o barulho direto para quem acorda, para quem fica diretamente escutando esse barulho, pode vir até ter um problema sério de desacuseia de ocular. Inclusive em horário noturno. Horário noturno, às vezes. Sim, às vezes em horário noturno também. Desagradável. O Dr. Richa, o Condema, que é o Conselho de Defesa do Meio Ambiente da cidade, do município, aprovou a instalação da saiba? O Condema, nós temos minoria, a sociedade civil tem minoria. Nós ficamos parados no Condema agora, de fevereiro, só recentemente, graças à provocação nossa, dos conselheiros, teve agora, só nesse mês, agora, finalzinho de julho, reunião do Condema. Quer dizer, de fevereiro, nós questionamos essa ausência de reuniões do Condema, já que estamos discutindo o novo plano diretor, o novo plano diretor, não, as mudanças no plano diretor, que foi entregue para a Secretaria de Planejamento um CD para a gente analisar, depois nós não tivemos mais reuniões, só tivemos reunião agora. Daí o secretário não compareceu, mandou o secretário do Condema, o secretário do município do Meio Ambiente não compareceu, ele disse que não há, por pressão nossa, que não há tanta necessidade, agora já não tem tantos problemas ambientais para ter reunião mensal do Condema. O que nos chocou muito, a sociedade civil, que eu acho que tem tanta coisa para ser discutido em termos de meio ambiente, saneamento, mobilidade urbana. Então, acho que a reunião do Condema tinha que ser, como diz o Estatuto, mensal. Essa afirmação foi feita pelo representante? Não, pelo representante, o secretário, quer dizer, e qual Condema que funciona? Se nenhum Condema do Brasil funciona, porque nós não vamos funcionar certo. Mas, na verdade, outros funcionam, porque eu já fui do Condema de Santos também, representando a Ciesp até 2012, então funcionava e funcionava muito bem. Muita gente coloca, empresários, geralmente, coloca as posturas, as posições dos Condemas, dos conselhos municipais, como entraves ao que se chama, geralmente, de desenvolvimento econômico do país. Mas um desenvolvimento não pode estar isento de um respeito ao meio ambiente. Não, a palavra de ordem mundial é desenvolvimento sustentável. Quando vocês falam do pré-sal, quer dizer, no Brasil nem tem tecnologia, mas no mundo não existe tecnologia para explorar o pré-sal. E se fosse hoje, o custo seria tão alto que a gasolina ia para quase 100 reais um litro, quer dizer, então é inviável. E os Estados Unidos, outros países do mundo, estão utilizando algas de combustível. Então, o petróleo, que é um combustível renovável, que não tem as propriedades negativas que tem o combustível fóssil, né? E nós, andando para trás, estamos falando de pré-sal, de petrobras, quer dizer, é uma incoerência com a sustentabilidade, né? Acho que respeitar o meio ambiente é uma questão de vida, né? Claro. E eu vi recentemente uma frase, assim, se você tiver uma floresta perto da sua casa, o seu ar vai ser mais puro e você vai respirar melhor, quer dizer, então a consequência ambiental é bem melhor. Claro. Melhor. O senhor pode explicar melhor esse projeto de lei que foi apresentado pela OAB? A OAB apresentou em 2010. Para a prefeitura? Para a prefeitura, junto ao Condema. Certo. Eu sou representante do Condema, junto ao OAB. Certo. E nós apresentamos lá, entregamos, protocolamos, né? Que era transformar a área do SING, antes da Saipa, a gente estava falando daquela indústria de... Paz de... Paz de energia elétrica, né? Eólica ainda. E nós apresentamos preocupação sempre com aquela área do SING, que é uma área muito nobre, eu acho, tem Santa Cruz Navegantes, que é uma área de uma colônia de pescador próximo. Tem a questão do IFAM também, que é a Fortaleza da Barra. Então, ali tinha tudo para ser uma área turística, uma área de preservação com o turismo, né? E terminais marítimos, como nós já falamos, é ressalvo. E nós entregamos um projeto que não deram, nem foi apreciado, nada proponente. Terminal de passageiros, por exemplo, que vive um problema eterno em Santos. Em Santos, ele vive um problema, o local não é agradável, não é adequado, não é agradável. Aqui seria uma vista maravilhosa. Teria marinas, tipo marina do Rio, marina glória, você vem hoje com um barco do Paraná ou do Rio de Janeiro, você não tem onde parar. Então, seria um incentivo. Nós vivemos numa cidade litorânea, numa região litorânea. Então, marina, seria interessante para geração de emprego e renda e para o turismo, né? Eu acho que o turismo é o mais democrático da geração de emprego e renda, né? Claro. Ora, apesar de, aprovado pelo Condema, apesar das máquinas estarem a todo vapor na área do SING, lá por parte da empresa italiana, com autorização já do município e tudo, a OAB está se mobilizando e como que está esta mobilização, judicialmente falando? Então, judicialmente, em nome da OAB, eu fui, não posso falar, porque teria que pedir a autorização de São Paulo, eu tenho um trâmite burocrático, né? Mas eu andei protocolando junto ao Gaema, no Ministério Público, diversos questionamentos, né? Como pessoa, como não, como pessoa física, como advogado, né? Independente, sobre diversas questões, inclusive, essa questão do que vai ser fabricado lá, o que vai, da questão administrativa também, de como que está a área também, né? Então, conversamos com a doutora Flávia, do Ministério Público, protocolamos diversas indagações para que haja uma fiscalização do Ministério Público. E o, já houve, inclusive, uma reunião na sede da OAB com representantes? Sim, nós tivemos uma reunião com a Saip, recentemente, para o caso dessa questão que tinha saído na Porto e Mar, né? E ali ia ser instalado um terminal de containers, que, não, terminal de containers ali, então, não tem condições, porque seria total destruição totalmente do Guarujá, que não iria só abalar os baques dos bairros, né? Mas seria como ia cruzar a cidade inteira, caminhões o dia inteiro, e Guarujá, simplesmente, como questão turística, como cidade mesmo, ia praticamente ser totalmente destruída. Certo. E, doutor Richaná, essa reunião ficou acertada por ter feito uma visita? Sim, nós vamos fazer uma visita no dia 29, né? E vamos fazer diversos questionamentos, junto à Saip, né? Vamos tentar esclarecer, já que está com problema lá, tentar, tentar, de qualquer maneira, tentar amenizar esse problema, inclusive, em relação aos moradores também. O que eles vão ter de compensação ambiental, o EARIMA, como é que está, o estudo de impacto de vizinhança, que a população não pode sofrer, porque eles estão arrumando, né? Eles estão passando caminhões para aterrar o Mangue ali, aquela região, e eles estão arrumando a rua, pagando a Terracom, do dinheiro deles que estão destruindo, estão arrumando, que é justo. Mas pode haver também problema com os moradores também, com as casas, com o comércio que tem ali, porque os caminhões vão, pode, por ser um terreno estável, pode começar a aparecer rachaduras e fissuras. Claro. Então, eles devem indenizar quem for lesado com esse problema também. Até um semáforo que existe ali na Avenida, parece que foi a própria empresa que instalou, né? E vem colocando lombadas e arrumando coisas assim. E essa movimentação que o morador de Santa Rosa sente hoje, ali da Avenida dos Caçara, é somente para a instalação da empresa, ainda nem começou. Ainda nem começou e nós temos para que os tubos também passem por ali também. Aí vai passar para a Demar de Barro, vai ser um verdadeiro inferno para a população, essa palavra seria. Claro. O senhor comanda uma OSCIP? É, sou diretor de uma OSCIP. É um dos comandantes. É um dos comandantes. A OSCIP não tem dono, né? Certo, certo. Então, são diversos, nós temos médicos, temos engenheiro, arquiteto, nós temos diversos profissionais, biólogos, nós temos diversos profissionais e a gente estuda diversas questões ligadas ao meio ambiente, cultura e social também. É a Ramamu. Ramamu. Qual é isso, as atividades assim que o senhor pode desenvolver, descrever? Nós fizemos diversos trabalhos de estudo, de palestras ligadas a questões ambientais, nós apresentamos projetos em São Paulo em relação à Prefeitura de São Paulo em relação ao lixo de podre de árvore, nós apresentamos uma solução, só que as coisas não saem assim de uma hora para outra, às vezes soluções boas, a gente tem entregado para a Prefeitura, muda o governo, muda tudo. Em Cumbatão, nós fizemos um projeto também de pesca para a população, para desenvolvimento de atividade social, o pescado iria para as creches e para a escola pública, né? Mas mudou o governo, muda tudo, não quero, porque foi feito um projeto do governo anterior, existe muito isso também. Então, nós fizemos diversos projetos ligados a questões ambientais. Um assunto também que o senhor acaba se envolvendo bastante é com relação às parcerias público-privadas. Sim, nós estamos com diversos projetos em diversas cidades, apresentando, a gente desenvolve desde a lei, a instalação, os mecanismos de instalação da PPP, estamos oferecendo para o Guarujá também, através da Associação Brasileira de Parcerias Público-Privado, a possibilidade também, e diversas parcerias com a PPP, lembrando, salentando que todos os projetos de PPP nosso, nós trabalhamos também com sustentabilidade ambiental. A primeira, um dos primeiros itens que a gente vê, além da parte legal, a questão de sustentabilidade ambiental. Se o projeto vai destruir, a gente paralisa e não... A parceria público-privada não é só uma forma do capital privado ajudar o governo, é também uma forma de implantar esse projeto... Desenvolvimento para o município, para os municípios, para o Estado e para a União. No caso, vou dar um exemplo que poderia ser feito entre as duas cidades, Santos e Guarujá, a questão do túnel subaquático, que daria para ser feito através de PPP, parceria público-privada pedagiada, pago pela iniciativa privada e que daria benefício aos dois municípios, Santos e Guarujá, sem investimento público, no caso dessa PVP. Hospitais, trabalho com infraestrutura, saneamento básico. São diversos projetos que o município, às vezes, não tem condições financeiras de arcar com um projeto dessa envergadura. A questão portuária, que no Guarujá seria interessante, deve ser feita por parte de retroportuária, para terminal para os caminhões, que hoje é copátio. Então, são diversas soluções interessantes para o município e para o desenvolvimento dos municípios. Como o senhor falou, muitas vezes o projeto é encaminhado, aí o governo muda tudo. No caso das PPPs... PPP não, aí não. Aí, no caso, vamos supor, se for assinada uma PPP hoje, ela é de 5 a 35 anos. Então, ela é obrigada a ser cumprido o contrato. Se não for cumprido o contrato com ambas as partes, tem um fundo garantidor, vai lá o empresário que investiu no projeto, o projeto é pago pelo empresário. E a rima, tudo, o estudo é feito pago pelo empresário e a prefeitura, ela tem esse... Ela inaugura a obra, quer dizer, ele vai inaugurar a obra do prefeito e não é privatização, porque depois de um determinado tempo, você é um hospital para o PPP, você faz o hospital, você constrói o hospital com normas internacionais, não pode ser, então, dois quartos por leito, porque é SUS que vão... e ele vai ser misto, não vai ser só SUS, seria SUS e, no caso, também privado, plano de saúde, continuaria... o que diferencia é a hotelaria. Então, se você tem um plano privado, você vai ter televisão no quarto, ar-condicionado, quer dizer, então, isso que diferencia, mas o atendimento é igual para tudo. E é bom porque também é aquele negócio, é um projeto que não corre o risco de parar. Não corre o risco de parar, é uma garantia para o empresário e uma garantia também para o poder público também, é a continuidade da obra. Esse é um assunto ideal para nós retomarmos já já no segundo bloco do Programação de Cidade. Vamos falar disso e questões ligadas ao túnel, como o doutor Richard já antecipou aqui um tema para o segundo bloco, voltamos já já, que o intervalo é rapidinho, fique conosco. Ateliê de Noiva César Prado está de casa nova, agora de frente ao mar. Em parceria com o amigo Salvador Matos, oferece uma casa ampla, com vista privilegiada, no melhor ângulo da Praia da Enseada. Estacionamento próprio, segurança, cozinha industrial, diversos ambientes, incluindo área para crianças com monitores, tudo para adequar qualquer tipo de evento. Além de equipe gabaritada, atendimento personalizado e buffet de primeira linha, o lugar é o cenário dos sonhos. Sonhe à vontade e realize com a Ateliê de Noiva César Prado e Salvador Matos. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada, porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano, onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Bem amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando aqui o advogado Richard Geraldo Dias de Oliveira. Ele que é presidente, entre outras funções, da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil. A sessão número 73 da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, que funciona aqui no Guarujá. No primeiro bloco, o doutor Richard enumerou, pontuou algumas questões de uma forma muito contundente, muito séria, num assunto muito sério. E a população, muitas vezes, pode até não estar percebendo, mas está sendo implantado na área do Complexo Industrial e Naval de Guarujá, no SING, as instalações de uma empresa italiana, chamada Saipen, que vem conseguindo, assim, atrair a atenção e a simpatia, assim, da administração e de alguns outros empresários, até boa parte da população, da imprensa, por conta da promessa de geração de várias vagas de emprego. Essa questão que acaba fazendo com que, muitas vezes, a gente ignore os reflexos disso no Meio Ambiente, vem sendo acompanhada pela Ordem dos Advogados do Brasil. O doutor Richard explicou que já foi chamado a empresa Saipen a uma vistoria, uma visita técnica, né? Visita técnica. Marcada já para o dia 29, agora de agosto, e, logicamente, você vai ficar acompanhando tudo aqui por intermédio do Programa Assuntos de Cidade, e é um assunto interessante, importante, porque toda a questão da implantação da Saipen, conforme o doutor Richard explicou aqui no primeiro bloco, é o transporte, vai ser o transporte daquilo que foi produzido ali. Havia a intenção, inicialmente, desse material chegar em Santos, por meio do Armazém 33, a Dersa alocaria balsas para levar até o SIG. Esse projeto, o transporte com a Dersa, conforme o doutor Richard explicou, já foi rejeitado, não foi aprovado. É, ele foi rejeitado da Dersa, mas ele está sendo transportado, os cubos, pelo Armazém 33, com preço bem alto, inclusive. Há uma expectativa da Prefeitura de obter uma concessão federal para uma área entre a Santos Brasil e o Terminal de Grãos, de Guarujá, o Terminal de Grãos de Guarujá, o TGG, onde a empresa se ocuparia aquela área e poderia também resolver essa situação. Enquanto isso não acontece, está sendo utilizada a Avenida dos Caixaras para transporte do material necessário para a implantação da empresa e também de providências ali com relação ao aterramento. De qualquer forma, a comissão, a sessão 73 da OAB, aqui no Guarujá, está acompanhando esse caso por meio da Comissão de Meio Ambiente, da qual o doutor Richa é o presidente, e você vai estar sendo informado sobre todos os passos seguintes aqui no programa Assunto Cidade. A gente terminou o primeiro bloco falando, o doutor Richa também é um dos dirigentes da OCIPE, né, Ramamu, que atua principalmente num segmento que vem ganhando bastante força no Brasil, que são as parcerias público-privadas. Mas o doutor Richa tem uma postura muito clara com relação a alguns assuntos, assim, que dominam o imaginário popular, principalmente com relação ao túnel entre Santos e Guarujá. O doutor Richa tem uma colocação, né, uma correção. Eu trabalho, tem a OCIPE, né, trabalho na OCIPE também, e trabalho para a Associação Brasileira dos Parcerias Privadas, né, sou consultor também, que é de São Paulo, na Paulista. Nós fizemos um estudo, né, um projeto de estudo, em relação à questão da ligação seca por túnel, que é única, que é viável, entre Santos e Guarujá. Nós trouxemos, inclusive, um especialista de túnel, o maior especialista do Brasil, o Tarcísio Celestino, para falar sobre esse assunto, que seria entre a ponta da praia e Santa Rosa, no Guarujá. Entre a ponta da praia Santos e Santa Rosa. E o custo seria uma empresa, seria, do projeto, contudo, seria em torno de 400 milhões de reais, bem mais barato do que esse túnel prometido pelo governo do Estado. Seria para veículos, bicicleta continuaria, gratuito, e para o pedestre também seria esteira. Quer dizer, você teria a opção, ou você pegava a barquinha, a catraia, ou você iria andando de esteira, os 400 metros. Seria gratuito para a população. Projeto muito interessante. O túnel seria feito por etapas, né, seria um projeto, uma tecnologia nova, moderna, né, e em termos de segurança, fantástico também. E resolveria esse problema de ficar horas e horas, às vezes, uma, duas horas de fila, para atravessar o Santos e Guarujá. Esse projeto previa o transporte relativo às atividades portuárias? Não. Isso era, inclusive, era só para veículos, né, automotores, veículos de passageiros, né, para motos, bicicletas, seria para desafogar mesmo a ligação seca entre Santos e Guarujá, para a população mesmo, né. Seria um projeto, não contemplaria com a questão portuária, né, e passaria pela Ademar de Barros, né, e na parte de Santos também. O senhor fala que o projeto ficaria muito mais barato do que o... Sim, em torno de 400 milhões, pago pela iniciativa privada, né, inclusive o projeto e a RIMA, haveria licitação, claro, mas o projeto seria pago por uma empresa, não posso falar o nome, é um consórcio de empresa, na verdade, pagaria o projeto e passaria por licitação. Se caso a empresa, ela fosse vencedora desse consórcio licitatório, através de parceria público-privada, ela ficaria por um tempo explorando essa travessia. Não é privatização, porque depois de 20 anos, vamos supor que seria explorado esse túnel, passaria para as prefeituras de Santos e Guarujá. Seria uma PPP intermunicipal. Um caso. No primeiro bloco, o senhor estava dando o exemplo da PPP, falando, por exemplo, de um hospital. É, solução, assim, para várias deficiências de vários municípios. Vários municípios. Saúde, eu não tenho, acho que um município do Brasil que não tenha problema de saúde, né. E as PPPs vêm, elas montam o hospital, pode ser em terreno público ou particular, tem a concessão, daí é repassada a verba do SUS, repassada do município para aquele hospital, por exemplo. Guarujá, acho que paga dois reais por internação, passaria a pagar o máximo que é oito, mas daí entraria, o privado teria outras fontes de renda, que são os planos de saúde, etc., dependendo de onde for instalado. E seria inaugurado pelo prefeito, quer dizer, seria uma iniciativa, teria a parte pública, teria a parte privada, né, nesses hospitais. Isso é muito interessante porque resolve a questão de saúde no município. Um hospital hoje estaria em torno de 100 milhões de reais, um hospital para 330 leitos, né. Nós fizemos um levantamento de uma cidade aqui, uma cidade do estado de São Paulo, mas completo, oito andares de edificação, cor de ponto, um hospital de nível de primeiro mundo mesmo, né. Então, acho que não é porque é SUS que a pessoa deve ser tratada como uma subespécie, né. Então, acho que tem que ser internação, saúde tem que ser prioridade para qualquer governo, né. Para o município, está evidente, está claro, evidente que é vantajoso. Agora, para o empresário é vantajoso também? É vantajoso. Ele tem diversos, né, desde a questão, vamos supor, a questão funerária, a questão de estacionamento, ele tem mini-shopping dentro, é um shopping, vira um shopping com um hospital ao mesmo tempo, né. Quer dizer, existem investidores para essa atividade, né, que estão interessados em investir na melhoria da saúde, né. Então, não existiria hospital particular, né. Então, ele vai ter a questão particular e a questão pública também. Ele é obrigado a ter, uma PPP, obrigado a atingir esses dois noites. E resolve o problema imediato do gestor público, que é implantar melhorias para a população. E o que é ideal, que ele não, a folha de pagamento não estoura a folha de pagamento, que é tudo privado, né, que os funcionários são privados. Então, se faltou, né, o funcionário, o mal funcionário, ele é mandado embora e é chamado outro funcionário, quer dizer, é uma prova particular, quer dizer, então ele não onera o cofre público também, um passo dos 53% da folha de pagamento, quer dizer, então todos os municípios estão tudo, né. Então, seria, é uma solução ideal. Na área do transporte? Transporte, por exemplo, nós temos uma solução que é interessante, né, tanto a parte de hidroviária como a parte também de transporte público também, a questão do monorreio, né, que é o monotrilho. Então, eu sou completamente contrário ao VLT. O VLT é ruidoso, é lento, ele vai competir com os outros automóveis, ele vai provocar vibração também, e competir com os outros automóveis vai gerar mais trânsito, mais transtorno para a população. E eu defendo, no caso, o monotrilho, que é no alto, ele é silencioso, ele não faz barulho, ele tem, a velocidade dele é bem maior, né, ele não vai ter problema de semáforo, porque se um VLT bater, por exemplo, em Santos ou na costa, se houver uma colisão lá na costa, ele paralisa a cidade inteira. E o monorreio não, pelo alto, quer dizer, não vai ter semáforo, quer dizer, então é muito mais rápido, eficaz. Vamos supor, aqui no Guarujá, tacar um VLT na demar de barro seria... Ele é viável? O VLT, aonde? Na demar de barro? Não, não é viável, não é viável, o monorreio, sim. Monorreio? Monorreio, totalmente viável, totalmente viável. Seria por cima, ele passaria por cima da ciclovia, quer dizer, ele é fininho, é o único impacto que as vezes falam, ah, mas vai ter aqueles... Não, ele é fininho, então o sol passa, então ele não vai causar impacto na vegetação embaixo, vai dar assombreamento. Ele, em Singapura e em Malásia, fizeram jardim suspenso nos pilares de sustentação, então ele ainda abafa mais o ruído ainda, melhora a temperatura, quer dizer, então se fizer um projeto interessante sobre o monorreio, é a solução, quer dizer, você vai, vamos supor, um dia de trânsito normal da Santa Rosa, do terminal, coisa até a Vicente Carvalho, em 20, 25 minutos você faria com as paradas pelo monorreio, às vezes de um ônibus, às vezes demora o de carro uma hora, uma hora e pouco por causa do trânsito. Se tiver tudo funcionando. Se tiver funcionando, se não tiver problema de caminhão, de soja, etc. Uma hora e meia é o cálculo otimista, né, que o trabalhador... É, hoje eu passei pela balsa, porque... Pela balsa não, pela barca, para chegar tempo para o seu programa. O transporte público, ele tem vários deficientes, vários problemas, mas ele tem soluções, né? Tem soluções, a mobilidade urbana é... Essas manifestações que tiveram agora, iniciou pela questão de mobilidade urbana. Um transporte terrível, péssimo o transporte, né, e caro, né? Então, no caso, o transporte hidroviário aqui também seria muito interessante para a Baixada Santista, né? Agora, o monorreio seria a solução ideal, né? Você não tem aquela... Fica num ponto de onda esperando, você fica numa estação protegida, você não é assaltado na espera do ônibus, né? Então, quer dizer, você seria a solução ideal para o Guarujá, a questão do monotrilho, né? E daria para fazer duas linhas, uma linha ligando Santa Rosa a Vicente Carvalho, uma outra ligando, vamos supor, o Perequê até a Guaiúba, e você intercalando essas duas linhas, você consegue... E depois não acabaria com os ônibus, os ônibus fariam essa interligação entre as linhas principais, com isso o trânsito iria fluir com... Seria maravilhoso o transporte público. Esse projeto, se você pudesse chamar assim, de alguma maneira ele já foi encaminhado, apresentado? Nós apresentamos junto à diretoria de trânsito do Guarujá, que adoraram, a Catherine adorou, né? Agora, tem um caminho. Primeiro, Guarujá já tem a lei de IPPP, mas tem que ter que fazer o decreto, tem outros procedimentos para que seja viável, né? Então, tem interesse de uma empresa nessa questão do monorreio, uma não, de várias empresas, inclusive para instalação, uma concessão de 30 anos, mais ou menos, uma concessão desse serviço, né? Mas seria um serviço maravilhoso para a população, que não ficaria, às vezes, hora para chegar no destino, às vezes, como uma pessoa doente, né? Está com problema. E nas estações, poderia ter, ser multiuso, né? As estações, não ser apenas estação. Se estação com, por exemplo, poupa-tempo, atendimento médico de algum, algum ambulatorial, de algum tipo de serviço de cardiologia, então você utilizaria esse espaço para ter outras atividades também. E conhecendo, assim, a necessidade financeira da população e as carências da população, o projeto de monotrilho seria viável para o morador de Guarujá? Seria viável, seria viável, totalmente viável, né? Porque é uma parte, a prefeitura, ela entra com subsídio, que hoje já é pago, no caso do deficiente, no caso do idoso, o transporte escolar, ele paga já para a empresa de ônibus. Pagaria também para a questão, para a empresa do monotrilho. E a passagem também, que seria tudo, é um contrato que é entre as duas partes, né? Feito um contrato de PPP, feito em quatro mãos, né? Duas mãos, mão da prefeitura e, no caso, mão do poder público. Um controle de preço, tudo. Seria totalmente viável, há um estudo, feito um estudo, porque teria demanda, aumentaria muito, a gente ia deixar de usar o carro para, se tiver um transporte de qualidade, para o transporte público. É como se falou, a população foi às ruas, né? Primeiramente movido pela questão da mobilidade, por um serviço decente. Decente, decente. Não foi por causa dos 20 centavos, na verdade, caro e ineficaz, né? Aí estourou a PEC 37, que no qual eu defendo totalmente, é contrário à PEC 37, do jeito que foi aprovado, que os parlamentares ouviram a população, graças a Deus. Só para encerrar essa questão do monotrilho, seria um período muito longo para a implantação? O monotrilho, ele é em menos de um ano. Ele é rápido, porque é tudo pré-fabricado, né? Não envolve desapropriação. Não envolve desapropriação, não envolve nada, porque as estações seriam na interligação das ruas, por exemplo, na estação rodoviária, pode ser em cima da estação rodoviária. Então, ali não tem problema de sítio arqueológico, não tem problema de ruído. Você vai ter valorização do seu imóvel, porque vai ter um transporte altamente eficaz em frente à sua porta, à sua casa. Então, é um ganho elétrico também, né? Então, ele não é... Sem agressão ao meio ambiente. Sem agressão nenhuma. Pelo contrário, você vai tirar os carros da rua para a pessoa pegar um transporte de qualidade rápido, né? Como nós falamos no início do programa, sem andar para trás, em termos de combustível. O mundo, né? Quer dizer, o monotrilho é uma solução muito mais moderna que o VLT. Dubai, Japão, China, né? Diversos países do mundo da Europa estão utilizando o Centra, que é uma... Estados Unidos, que é uma... Onde tem o... Assim, o maior polo tecnológico dos Estados Unidos que estão utilizando, né? Então, é uma das sugestões que nós temos através de parceria público-privada. Legal. Doutor Richard, eu queria só pedir a sua gentileza, se eu pudesse, na medida que as coisas forem acontecendo com relação ao acompanhamento que a Ordem dos Advogados do Brasil faz com relação à implantação da empresa Saipen, que a gente pudesse estar renovando nossas informações para melhorar, melhorar e informar o público. Com todo prazer. Eu acho que o público tem que saber e tem que se manifestar também, né? Não adianta ficar, ó, vai ser ruim e aí? E aí? Tem que saber. Tem que reagir, né? Tem que se envolver na questão. Tem que se envolver, né? Vai ser prejudicado e ficar quieto não dá, né? Eu acho que a população tem que reagir. O programa de sociedade, infelizmente, está chegando ao final, mas eu queria muito lhe agradecer pela presença e deixar um espaço para o senhor falar alguma coisa que eu talvez não tenha tido conhecimento. Não, eu que agradeço o convite, né? Quer dizer, o meio ambiente tem que ser respeitado. Eu acho que o meio ambiente envolve saúde pública, envolve saneamento básico, envolve qualidade de vida da população. Então, antes, vamos instalar uma indústria, mas você tem que ver, a população tem que ver se aquela indústria não vai acabar com a saúde, quer dizer, dela, né? Se não vai desvalorizar o seu imóvel, né? Então, existem soluções sustentáveis que são bem melhores, que eu acho que a população tem que começar a repensar, né? Como eu falei do pré-sal. O pré-sal não tem tecnologia para isso, né? O pré-sal não tem tecnologia para isso, né? O pré-sal não vai ser a solução, não tem nem, não consegue chegar, congela a broca, né? Então, e os Estados Unidos, a Europa, né? O Japão, Dubai, Israel, né? Estão utilizando algas. Começaram a estudar um estudo de algas que não é poluente, produz mais barato do que o combustível. Quer dizer, então a gente tem que começar a ver o que está errado e começar a procurar soluções mais modernas, soluções realmente interessantes para a população. Será que vale tanto a pena, né? É, será que, mãe, né? A saúde, eu acho que a saúde é o melhor bem que todos nós temos também. E o planeta é um só também, né? Tá certo. Muito obrigado, doutor Richa. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo assunto Cidade. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.